Música Dias e noites sem te ver Entro no seu insta só pra me matar Ai que inveja de você Já conseguiu me superar Tô comendo gente, agora eu tô comendo bastante, bastante né filha Tá comendo muito filha, tá filha Tô comendo muito, eu sou muito linda Eu sou muito linda pai, muito Gente se eu fizer carinho aqui ela dorme em cima da comida mesmo Mais um job de comida gente, eu amo Olha, 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 olha Ô gente vocês estão preparados? Simplesmente o Habibs inventou de fazer o rodízio de bibi esfirra É isso mesmo Ai vocês querem ficar mais chocada ainda? A gente a partir de R$24,90 com o pão do app do Habibs É pra cair no chão E eu amo gente que você pode vir comer tanto que você quiser Porque daí é rodízio E o melhor meu povo que tem variedade de bibi esfirras Isso aqui tudo é pra mim Eu juro que é tudo meu Então pra você que é fã do Habibs e fã de rodízio, de bibi esfirra Corra, tá? Então eu tô esperando aqui você na mesa Pra comer comigo Filha, você tá ficando muito forte Filha Filha Você tá muito forte O que é isso, Rafael? O que é isso? Vem, filha Vem, filha Olha a força, gente Era uma vez um ursinho que ela ganhou de presente Filha, você destruiu todo o urso Você deixou ele maglelo Acabou, gente Acabou com o urso Ah, tinha esquecido Como é difícil fazer lista de aniversário, gente Pra quem não sabe Meu aniversário é daqui Eu sou pessoa matemática Falta uma semana É dia 15 de setembro Uma, duas Três semanas Gente, eu não sei quanto falta Mas eu sei que tá chegando E aí eu tava aqui Fazendo a lista Me matando Porque eu gosto de fazer meu aniversário Tipo assim, velho Eu gosto de olhar pro lado E ver pessoa que eu conheço Que eu convivo Que eu falo Entendeu? Então não vai ser essas festas aí Tipo um que tchela da vida Vai ser uma festa Pra eu curtir com meus amigos mesmo Entendeu? Então tô fazendo uma lista aqui Da hora Só de amigos E aí Uma coisa mais tipo Come se bebe Sem fantasia, sabe? Corta, para Eu vou Eu indo de Batman Não, mentira, gente Vai ser uma festa Acho que vou fazer o All Black mesmo, assim Eu quero que as pessoas vão pra dançar E comer Tudo que eu gosto Comer e dançar Então vai ter bastante comida E bastante dança DJ é isso Só chamar, hein? Direct Ah, gente Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês Vem cá, filha É... O que foi, meu amor? O que foi, meu amor? Que gente que eu amo Ela é carente igual ao pai, gente Atenção Beliebers E Lovatks Filha, você comeu cocô de novo, filha? É sério? O pai te dá a melhor ração Filha, você tá comendo cocô de novo Bom, agora eu vou conseguir dar Ela, acho que só cheirou a bosta dela Não comeu não, né, filha? Mas sem beijo, né? Sem beijinhos Seguinte É... Fãs de Demi Quem for de São Paulo e BH Vou sortear ingresso Então fiquem de olho aqui E no meu Twitter, tá? E fãs do Justin Bieber Ficar de olho aqui também Que eu vou sortear pro show de São Paulo Vocês entenderam, gente? Porque eu não consigo concentrar Porque a Chloe não deixa Mas é isso Eu vou sortear ingresso aí pra nós Curtir o show da Demi Do Justin Não vejo a hora O show da Demi tá chegando O quê, filha? Você quer ir também? Mentira Foi? Você gostou do novo álbum da Demi? Aham Amei também Aham Então depois eu volto Com mais informações pra vocês Eu só dei agora Pra vocês ficarem de olho Porque o show da Demi Já é agora Dia 30 E do Justin Com a Demi Dia 4 lá no Rock in Rio Mas eu vou fazer o do Justin Dia 14 e 15 aqui no Brasil Então fiquem de olho Aqui no The Story Galera, só pra avisar Que hoje tem palco e catch Mais cedo, né? Flipe, né? Começa assim Com o Carolina Dickman Entra, participa Interagem Ativa o sininho Feia E nossa convidada Já tá aqui, meu amor Vai ser tudo É mostrando você Vai ser kiki E ela veio muito gata Tá pra gente Especialmente pra gente Ela tá se vendo Olha, tá boa Tá tudo Entregou Entregou beauty Entregou beauty Beleza Entregou beauty Ela é muito gata Chocado Tá mais bonita A bicha tá mais bonita Então ó Se você quer participar Manda a pergunta Que ela vai falar tudo Né, Ká? Eu vou falar tudo Tô que medo Tô que medo Tô que medo